Caminheiro Por favor faça parada Na casa branca da serra Aí mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mãe Zerlar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o final do pai me deu No meu cachorro campeio Meu galo índio brigador Minha velha espingada E o violão chorador Vai, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Vai, caminheiro Não se esqueça de avisar Vai, caminheiro Não se esqueça de avisar Não se esqueça de avisar Não se esqueça de avisar Não se esqueça de avisar